Olha só pra vocês verem, aí aqui gente já, essa parte que eu vou deixar a foto aí pra vocês verem, tava aqui ó, na mesma curvatura que tava aqui ó, então essa é uma tampa da estrada, certo ó, não tem acesso bacana e aqui no meio ainda, ainda tem uma travessa lá dentro ó, então ela jazanga, jazanga a sua vida ó, a imagem vai virar mas é pra conseguir mostrar, ó, jazanga todinho e acesso não tem, então vamos ver o que a gente consegue fazer, a batida pegou aqui ó, aonde eu tô com a mão, com o dedo ó, em cima ali da travessa, por isso que não veio pra baixo, certo? E vamos ver o que a gente aponta, vamos lá, olha, a gente já veio cá, já bati a chapa aqui, já dei uma levantada nela ó, não mexi mais nada nela, essa aqui é a parte de baixo, só tirei a tensão que tava aqui, certo? Tava pressionando esse amassado pra baixo, vim cá dentro, já cortei a cola de dentro da travessa aqui, já cortei a cola todinha, já destravei ela de cá, aqui ela tem uma chapa dupla, onde que ela faz a virada aqui, ela tem outra chapa, então, já passei também tirando tudo que tinha ali, a cola que faltinha ali, já tá liberada, certo? Aqui foi aonde que veio a batida, o que ocasionou a pancada, aqui ó, tá aquela chapa lá de dentro, certo? Então o que que acontece? O alinhamento, ó, já deu uma diferença, só que a chapa tá toda marrotada ainda, certo? Eu não vou puxar aqui, não vou puxar ali, eu vou me preocupar em alinhar isso aqui, ó, como é que eu vou alinhar isso aqui? Eu vou colocar as ventosas aqui, vou vir puxando, 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 na hora que eu puxar no ponto que tá travado, que é esse ponto aqui, ó, na hora que eu puxar aqui, aqui vai tá alinhado, ela vai puxar tudo, então ela vai se alinhar toda, entende? Vai ficar marrotada aqui, vai ficar essa veia aqui, tem outra veia aqui em cima, entendeu? E o resto a gente faz, mas o mais que tem que preocupar aqui, ó, é com esse alinhamento aqui, ó, alinhamento dessa chapa. Se eu alinhar ela aqui, e esse grande aqui, ó, eles vão desaparecer, eles vão se retornar, entendeu? E o resto a gente faz, o gozinho aqui, aqui esticou, certo? Esticou, ó. Então aí a gente vai vir, vai fazer, vai fazer o acabamento ali, se precisar a gente entra com a máquina, mas nesse caso aqui eu acredito que não vai precisar não, não vai precisar com a máquina. Vamos aí, vamos aí, puxar. Já sabe que ela tá travada, ó, tá travada aqui, ó, o ponto pra dela tá aqui, ó. Então vamos resolver essa parte aqui, a gente bateu, alinhou, mesmo assim a chapa tá, tá dando um pico aqui, tá dando um, tá dando uma pirâmide aqui, ó, se vocês repararem, ó, certo? E ela tá concentrada aqui, então vamos destravar essa parte aqui, que ela vai subir bacana. Aí quando a gente vai destravar ali, vamos primeiro pra dar uma, dar uma limpada na pele. Vamos lá, o que sobrou aqui, que sobrou não, né, ainda tem três mares das mãos aqui. Olha, o que sobrou aqui, ó, pega as filas da tala, mas aí a gente já, já fechou a chapa de lá, fechou a chapa de cá, tem uma veinha aqui, ó, enorme aqui, certo? Veio que eu peio aqui, ó, enorme, ou outro aqui, ó, né? E aí a gente vai por parte agora, a gente vai vir trazendo aqui, trazer esse parte do meio, depois fazer aqui, já dá uma limpada. A gente vai vir trazendo aqui, já dá uma limpada. A gente vai vir aqui. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto